O deputado Márcio Camargo recebeu dia 26 de outubro o título de cidadão mairinquense, indicado pelo vereador Paulo Marrom. A solenidade foi realizada em comemoração ao aniversário da cidade e homenageou personalidades que participam do crescimento do município, entre eles o ex-prefeito de Cotia e ex-deputado estadual Carlão Camargo. Márcio Camargo desenvolve um atuante trabalho na cidade. Dentre suas conquistas, a duplicação e readequação da Raposo Tavares. Mairinque está inserida na micro região de Sorocaba, a 65 quilômetros da capital e tem cerca de 43.225 habitantes.